Se você está pensando em comprar uma cafeteira expresso, mas está em dúvida sobre qual modelo comprar, você está com sorte. Nesse vídeo, nós vamos te ajudar a escolher o modelo certo comparando as quatro melhores cafeteiras expressos disponíveis no mercado. Para fazer essa seleção, nós analisamos de forma imparcial as características e o desempenho do produto, a avaliação dos clientes com referência em sites de compras e o preço. Sendo assim, te apresentaremos a seguir uma análise honesta, completa e atualizada. E caso você se interesse por alguma cafeteira, nós deixaremos na descrição os links para você comprar mais barato. Assista ao vídeo inteiro, porque no final nós indicaremos a cafeteira expresso com melhor custo-benefício. A cafeteira expresso Oster Xper Perfect Brill tem potência de 1600 watts na versão de 127 volts e 1380 watts na versão de 220 volts e mede 44 centímetros de altura, 36 de largura e 39 centímetros de profundidade. A cafeteira expresso da Oster tem tecnologia 3 em 1, com moedor integrado, bomba italiana e controle de temperatura e pré-infusão. Acompanha espumador de leite, que permite ter o leite espumado de maneira prática, com textura sedosa, ideal para preparar látice e cappuccinos. Moedor integrado, com capacidade para até 250 gramas de grãos, com 30 tipos de moagem diferentes. Conta com tecnologia para temperatura estável, para uma extração perfeita, pré-infusor de água para um expresso mais saboroso e bomba italiana com 15 bar de pressão que garante um expresso de excelente qualidade, preparando até duas xícaras por vez. Possui um reservatório de água removível com capacidade de 2,8 litros. Ainda conta com porta-filtro, prensador, jarra para o leite, 2 filtros, um expresso curto e outro para longo, escova e itens de limpeza. A Oster dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 3.000. Como pontos positivos, destacamos que a cafeteira Expresso Oster Expert Perfect Brill vem acompanhada com vários acessórios, tem um ótimo acabamento, a extração é muito boa, o moedor integrado tem boas regulagens de moagem e funciona muito bem, o bico espumador do leite é bem eficiente, é fácil de limpar e rápida na extração. Já com pontos negativos, observamos que pouquíssimas pessoas acharam a cafeteira um pouco complicada de manusear no início, devido às suas várias funções. A avaliação dos clientes é de 4,8 estrelas de 5 possíveis. A cafeteira Expresso Automática Lyrica Plus Saeco tem 1.700 watts de potência e em média 38,1 cm de altura, 21,5 de largura e 43 cm de profundidade. Tem bomba com 15 bar de pressão. A cafeteira da Saeco pode extrair até 2 cafés por vez e tem capacidade de 0,5 kg de café em grãos e 2,5 litros de água. Possui um amplo painel digital intuitivo. Todas as informações de utilização são indicadas através de ícones coloridos e mensagens de textos, que facilitam a operação do usuário. Conta com moedores em cenâmica que garantem uma moagem consistente, contando com 5 níveis de ajustes de moagem. Possui vaporizador de leite e prepara caputinos, maquiatos e muito mais. Também fornece água quente, possui ajuste eletrônico de quantidade de café por cada seleção. Com um simples toque de botão, você poderá salvar a quantidade de café curto ou longo que será liberado. Você poderá regular a altura da saída do seu café conforme o tamanho da sua xícara ou copo, evitando que o café respingue e mantendo sua máquina limpa. Ainda possui base de inox removível e função stand-by para economizar energia. A Saeco dá garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 4.000. Como pontos positivos, destacamos que a cafeteira expresso automática Lirica Plus Saeco é fácil de manusear, rápida, super intuitiva, avisando quando fazer limpeza, reposição de água e reposição de café, é econômica na utilização de café em grãos, faz um expresso super saboroso e encorpado, o vaporizador de leite é excelente e é super silenciosa. Já como pontos negativos, observamos que poucas pessoas reclamaram do fato de ter que fazer uma manutenção específica periodicamente, chamada descalcificação, e também da limpeza da máquina que toma muito tempo com risco de quebrar alguma parte da máquina. Além de não vir acompanhado com uma grelha para xícaras pequenas, que é vendida à parte. Outra reclamação é sobre a peça que nivela a altura da xícara, que deveria ter opção de altura mais baixa, pois no mínimo ainda respinga café para fora. E o último ponto negativo é em relação à assistência técnica, que é difícil de achar e demora bastante para resolver os problemas. A sua avaliação é de 4,6 estrelas e 5 possíveis. A Cafeteira Expresso Automática Série 1200 Philips Valita EP 1220 tem potência de 1.400 watts e mede, 43,3 cm de altura, 24,6 cm de largura e 37,1 cm de profundidade. A Cafeteira Expresso da Philips Valita conta com 12 níveis de moagem com moinhos 100% de cerâmica para máxima durabilidade e precisão, e tem 15 bar de pressão para máxima cremosidade. Conta com um sistema que garante o equilíbrio ideal entre a temperatura de infusão e a extração do aroma, enquanto regula o fluxo de água atingindo temperaturas entre 90 graus e 98 graus Celsius. Possui duas variedades de café, expresso e longo, opção de vaporizador de leite, painel touch intuitivo, 3 ajustes para a intensidade do aroma e 3 ajustes para a quantidade de bebida. A Cafeteira da Valita é compatível também para preparar cafés a partir do pó previamente moído. Conta com alerta automático de descalcificação, que avisa quando o processo deve ser realizado. Suas peças totalmente removíveis garantem uma limpeza fácil, pois podem ser laváveis direto na máquina de lavar louça. A Philips Valita dá 2 anos de garantia e o seu preço médio é de R$ 4.000. Como pontos positivos, destacamos que a Cafeteira Expresso Automática Série 1200 Philips Valita EP 1220 é silenciosa, tem o vaporizador eficiente, é fácil de manusear e limpar, tem painel bem intuitivo, um belo design, é super rápida tanto no preparo do café quanto na vaporização e o café sai bem quente. Já como pontos negativos, observamos o fato de não vir acompanhado do filtro AquaClean, precisando comprar um. A avaliação dos clientes é de 4,6 estrelas de 5 possíveis. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal, isso possibilitará que a gente continue a produzir vídeos com essas análises para te ajudar em sua escolha antes da compra. Caso queira saber mais sobre os modelos mencionados no vídeo, acesse os links que nós deixamos na descrição. Agora vamos para a reta final do comparativo. A seguir apresentaremos a última Cafeteira Expresso da lista e logo depois a conclusão respondendo a pergunta que todos querem saber. Qual Cafeteira Expresso comprar? A Cafeteira Expresso automática Anima Panarello Gatcha tem potência de 1400W na versão de 127V e 1700W na versão de 220V e mede 34cm de altura, 22cm de largura e 43cm de profundidade. A Cafeteira Expresso da Gatcha possui reservatório de água com capacidade de 1,8 litros e tem display frontal intuitivo que permite um fácil manuseio pelo usuário, graças aos seus indicadores, onde é possível selecionar cafés curtos ou longos e água quente ou vapor. Conta com tecnologia inovadora que ajusta o processo de moagem, sistema de autoajuste que valoriza seu café em grãos preferidos, ajustes de intensidade do café que proporciona preservação absoluta do aroma, além de economizar energia elétrica com sua função de desligamento automático. Possui pressão de 15 bar, sistema de lavagem automático, vaporizador clássico, moedores em cerâmica, aquecimento rápido e bico de saída de café ajustável. A Gatcha dá garantia de um ano e o seu preço médio é de R$ 6.000. Como pontos positivos, destacamos que a Cafeteira Expresso Automática, Ninoa, Panarello ou Gatcha tem manutenção e limpeza fáceis, ótimo espumador de leite, bom acabamento, boa durabilidade, é fácil de manusear e o café sai sempre na temperatura ideal. Já como pontos negativos, observamos que os reservatórios de água e grãos são pequenos. A sua avaliação é de 4,8 estrelas e 5 possíveis. Todas as cafeteiras expressos mostradas aqui são ótimas opções e não te deixarão na mão. Todas elas contam com acabamento premium e muitas funcionalidades e com certeza irão te proporcionar um ótimo café. Nós destacaremos a Cafeteira Expresso Oster Expert Perfect Brew como o melhor custo-benefício da lista por ter uma ótima avaliação e um bom preço. A Cafeteira da Oster acumula elogios dos clientes que compraram e caso ela seja a sua opção de compra, temos certeza que não irá se arrepender. A dica que te damos é ficar de olho nos preços. Caso você consiga uma boa promoção de algum modelo mostrado aqui, vale a pena sim considerar a sua compra. Nós deixamos os links de todas as cafeteiras expressos citadas aqui nesse comparativo na descrição do vídeo. Nesses links que manteremos sempre atualizados, você poderá comprar com segurança e com desconto especial. Vale ressaltar que os preços aqui mencionados podem variar conforme a data que você está assistindo ao vídeo. Se você quer comprar uma Cafeteira Expresso mais simples, com menos funcionalidades e mais barata, mas sem abrir mão de qualidade, assista ao vídeo com o comparativo das 5 cafeteiras expressos com os melhores custo-benefício. É só clicar no card ou no link da descrição. Me diz aqui nos comentários qual a cafeteira expresso que você mais gostou e pretende comprar. Diga também qual produto você quer ver sendo analisado pelo canal. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, que nós responderemos com o maior prazer. Até o próximo vídeo!